Gente, dá pra acreditar? Mibilisca, vem aqui, mibilisca! Que eu não tô acreditando num negócio desse ainda não. Mas é verdade, a gente já concluiu a compra, fez o documento, já realizou o pagamento, tá tudo certo. A casa lá tá sob o nosso comando, até a entrega da casa oficial pra Sueli. Essa moradia, ela precisa de mínimos detalhes pra poder ficar algumas correções, digamos assim. A pintura, pouca coisa. Também tem a parte da frente, que tem um pedaço do muro que o rapaz tinha preenchido com madeira. E a gente vai fechar tudo, vai deixar bem bonitinho, sabe? Aquela casa apaixonante. Quem tá cuidando disso é o nosso amigo Paulo, o esposo da dona Fátima. Eu já enviei o valor pra ele comprar os materiais, ele tá comprando, mandando as notinhas pra gente e vai executar o trabalho. E quando eu for lá, a gente vai mostrar mais detalhes pra vocês. Fiquem tranquilos, larguem de ansiedade, viu? Pessoal, agora vamos aos questionamentos. Por que que foi decidido comprar casa? Questão de logística, né? Nossa equipe tá toda aqui na cidade. E eu tava ontem parando pra analisar. Gente, a nossa equipe tá crescendo demais. Crescendo, crescendo, crescendo. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui pra vocês. Na obra da Vó Maria, a gente tem quatro trabalhadores. Na obra dos idosos, nós temos quatro trabalhadores. Na obra do Cupido, nós temos dois trabalhadores agora. Quatro mais quatro, oito mais dois, dez. Gente, dez trabalhadores. Vocês têm noção do que que é isso? São dez trabalhadores. São dez famílias. Dez famílias tirando sustento através do nosso trabalho. Através dos vídeos que a gente faz. Através da audiência de vocês. Então, uma estrutura desse tamanho, ela demanda muita responsabilidade. Ela precisa que os nossos colaboradores estejam sempre disponíveis para nos socorrer nas missões. E precisa que a gente tenha gestão, tenha inteligência, tenha planejamento. E graças a Deus, hoje, a gente tá num patamar maravilhoso. A prova disso é que, muito em breve, nós estaremos entregando... Gente, praticamente vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Observa. A casa do Cupido, a casa dos idosos e a casa da vó Maria. Tudo na reta final. Incrível, incrível, incrível. Daqui a pouco eu vou falar sobre as outras pendências também. Então, eu preciso agradecer vocês. Porque sem vocês, a gente não conseguia manter isso aqui tudo não, viu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL